...para você que está cansado de pagar caro para cuidar da sua saúde. Chegou o Memorial Med, o cartão saúde que oferece a solução para o atendimento rápido em consultas, exames, internamentos e cirurgias, com excelência e preços acessíveis. Tudo isso com a garantia do Hospital Memorial Uniga, unidades 1 e 2. Então não perca tempo, solicite o teu cartão agora mesmo pelo WhatsApp 449-9825-7100, presencialmente na Avenida Cidade de Liria 412, ou pelo site www.memorialmed.com.br. Coloca no ar! Muito bem, está dado o recado do Memorial Med.